Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer uma aula um pouco mais teórica para vocês. Bom, como vocês sabem, eu sempre falo para os meus alunos do curso que uma boa técnica vai te trazer uma boa música no futuro. O que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas acham que só ficar vendo vídeo aula na internet de música vai ajudar a tocar sanfona. Tudo bem, pode até ser que seja nesse sentido, mas não sanfona. Vai te ensinar a tocar aquela música. Agora a sanfona em si tem muito mais a agregar. Então eu vou dar aqui dois exemplos de técnicas estudadas na sanfona que você estudando elas bem, você vai poder aplicá-las na música. Eu vou dar um exemplo bem fácil mesmo, bem ligeiro, que às vezes pode te dar um estalo, assim, e você possa entender o que eu quero dizer. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal que é importante, ativa o sininho, tá? Não esquece, beleza? Para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, professor de sanfona há mais de 10 anos. E olha só, estamos com uma super, hiper, mega novidade para vocês no mês das mães, que é o seguinte, você que está com a sanfona parada aí, jogada, está querendo estudar, não está fazendo nada, estamos com um cupom mamãe15, você utiliza esse cupom e aí você tem uma redução de 15% lá no curso. Então aproveita que é só nesse mês das mães, beleza? Então bora para o vídeo. Então galera, olha só, estou aqui com a minha Roland, eu vou mostrar duas técnicas bem simples que nós aprendemos na sanfona, tá? Que é o seguinte, as escalas, todo mundo sabe, escala, né? E os arpejos. Muitos alunos me falam, Pedrão, mas para que serve a escala? O que vai me dar essa escala? Para que eu tenho que tirar isso? Para que serve esse arpejo? Primeiramente, você tem que entender que tem toda a música que você toca, são técnicas sendo utilizadas ali. Você quando aprende a música, você aprende ela muito no seco, você aprende só aquilo ali e pronto. Às vezes eu mesmo, meus vídeos falam, ó, que eu uso tal técnica, uso tal coisa, aí muitas pessoas ficam perdidas, o que é isso? Não consegui pegar, não consegui tirar. Justamente por esse motivo, você está tão acostumado em só pegar a música, que o principal, que são as técnicas, você deixa de lado. Então o que acontece? O primeiro passo para você chegar nesse nível de tirar mostras de ouvido, tocar em todos os tons, não é ir lá copiar a música, e sim treinar, treinar certas técnicas para isso. junção de mão, que eu vejo 90% das pessoas que falam, eu não consigo juntar as mãos, eu toco a mão direita, toco a mão esquerda, na hora de juntar eu não consigo. É justamente isso, você está tão acostumado em só música, que não está estudando as técnicas corretas. Então, escalas. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos. Só que muitas das vezes, você estuda o sol maior, esquece as menores, esquece as sustenidas, bemóis. Todas as escalas fazem parte da harmonia, fazem parte do estudo, você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Por isso, na hora que chega de tocar uma música nas teclas pretas, tocar ali, você tem dificuldade. Então vamos lá, estudando a escala. Você vai chegar, vai estudar a escala de dó maior. Estuda de ré maior. Estuda de mi. A de fá. A de sol. A de lá. A de si. Aí você fala, tá, estudei a escala, e agora? Você tem que sempre estudar a escala para soltar os dedos, desenvolver bem os dedos, a digitação para ficar embolando. Então são vários fatores que vão te ajudar no treino. Aí é onde eu quero chegar. Estudou bem as escala? Pedrão, mas o que você vai me ajudar em música? Eu vou dar um exemplo muito claro. Sabe aquela música? Sabe aquela música? Né? É uma música bem conhecida, né? Ela está em cima de uma escala. Que escala que é essa? Ah, está em cima de uma escala de sol. Então, eu estou estudando uma técnica, e eu estudando ela bem, eu posso aplicar em alguma música que esteja relacionada a essa técnica. Então, é basicamente isso. Você estuda a técnica, aperfeiçoa, para que você possa treiná-la em alguma música. Então, você vai assimilando técnica com a música. Mas muitos não encaixam, sabe? Não entram na cabeça, tipo assim, eu tenho que treinar só a música. E não, não é bem assim. Então, estou dando um exemplo na escala. Se a gente aprendeu a usar acordes também, você pode tocar um acorde junto. Então, sim. Estou demonstrando um exemplo na escala. Isso pode ser em qualquer escala. Seja de sol, de mi, de ré. Aí vai entrar uma outra técnica que chama transposição. que é onde você usa para tocar em qualquer tom. Você vai entrar em sol, o cara toca em lá. Você já puxa ela em lá, puxa em dó e assim por diante. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da outra técnica que muitos falam. Do arpejo. O arpejo. Muitos falam, Pedrão, para que serve esse arpejo? Arpejo não é um acorde de três. Não, não. Não confunda acorde com arpejo. Duas coisas diferentes também. Acorde é um som único. Arpejo, som simultâneo. Então, você gosta. Cada um tem sua forma de fazer. Então, assim, além da digitação que muda também. Então, assim, são vários fatores que o aluno, quando está iniciando, ele vai aprendendo e vai entendendo a diferença. Por isso que tem sempre o professor ali para ajudar na hora de tirar essas dúvidas. Então, vamos lá. Arpejo. O que o arpejo vai me ajudar, Pedrão? O arpejo é para quê? Vamos, então, à técnica. A técnica do arpejo, ela vai te dar habilidade, agilidade e abrir seus dedos. Sem contar que o arpejo tem esse som. Então, você sabe identificar quando é um solo arpejado. Que é diferente do acorde. Tá? Aí, você fala, Pedrão, mas tudo bem. Está doendo meu dedo. É isso aí. Tem que doer. Você tem que abrir o dedo. Os seus dedos têm que abrir. É para isso que serve. Essa é a função. Muitos de vocês estão acostumados tanto a tocar com a mão curvada, mão assim, mão aqui, dedo em casa. Na hora de fazer esse tipo de exercício, o dedo, o cinco lá, não alcança. E, ó. Olha a abertura da mão. Posso abrir até mais, ó. Justamente por esse motivo. Tá, Pedrão, mas e aí? Você fez o arpejo, mostrou a técnica, agora eu vou utilizar na música. Vou dar um exemplo muito claro. Trio Parada Dura. Sabe aquelas frases maravilhosas que vocês querem tanto fazer? Tipo assim, ó. Aquela música. Sabe essa frase aqui? É um arpejo. Aposto que tu não sabia disso. Arpejo é uma técnica muito utilizada para fraseado, para solo. Entende? É isso que eu quero que você entenda. Então, outro exemplo. A... Sacou? Então, é pra isso que tem a função. Estude a técnica e depois aplique na música. Tudo dentro do seu tempo, do seu padrão, do seu parâmetro. Tá? Só a música não vai te ajudar nisso. Você vai sempre estar ali vendo um vídeo, copiando a música. O estudo mesmo, que é fundamental, vai deixar de lado, descartado. Mas, Pedrão, eu não quero ser profissional. Eu quero ser um tocador amador. Eu quero tocar com a minha família. Beleza, mas tem que ter um conhecimento também. Não é só porque tá com a família, com os amigos, vai passar vergonha. Vou dar um exemplo rápido. Você tá numa roda de amigos. Chega um amigo seu que toca violão. Você tirou uma música lá. Né? Você tirou uma música lá. Só o solo. Aí na hora de fazer um acompanhamento, uma base, cadê? Você vai cruzar os braços e ficar deixando ele tocar sozinho? Você tocar com uma cantora sertaneja. Quem sabe que a mulher é ada, canta no tom mais alto. Como é que você vai fazer isso? Você só sabe aquele solo ali. Daquela videoaula. O cara não ensinou você no tom mais alto. E aí, como é que faz? Entendeu o que eu quero dizer? Então, o sanfoneiro, seja profissional ou amador, tem que estar preparado pra isso. Me importe a situação. Um exemplo muito fácil também. Você tá lá cantando com a sua mãe, seu pai, que gosta de cantar. Tu vai puxar o tom lá no caralho e vai esgoelar. É ficar feio demais. Então, são situações que cabem tanto pro avançado como pro amador. Certo? Então, nesse vídeo, eu quis mostrar pra você o seguinte. Técnica é importante. Tirar música também é. Porém, só música não te ensina a técnica. O que você pode fazer é estudar os dois em conjunto. Tire a técnica, faça ela bem, aperfeiçoa. E aí, bota em prática, em alguma música que utilize aquela técnica. Aí sim, você vai ter um ótimo resultado. Eu falo pra tudo. Pra fazer frase, pra fazer improvisação, pra juntar as mãos. Tudo se resolve com o estudo da técnica pra você poder aplicar na música futuramente. Fechou? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Uma aula mais teórica. Mas espero que você tenha gostado. Espero que tenha entrado na sua cabeça. Tá? Se você gostou, se inscreve no canal. Deixe seu like, é importante. E o sininho, tá? Não esquece. Lembrando, esse mês das mães. Estamos com o cupom mamãe15. Você que quer iniciar o seu estudo na Corrigião agora, nesse momento. Vai lá. Você não vai se arrepender. É o melhor curso online do Brasil. Beleza? Um forte abraço. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!